A Justiça Francesa confirmou que o ADN do suspeito detido esta quarta-feira é o do atirador que feriu um fotógrafo na sede do jornal Liberation em Paris, na segunda-feira de manhã. Pouco depois, o atirador disparou contra a sede do banco Société Générale e sequestrou um automobilista nos Campos Elíseos. Na sexta-feira, tinha entrado com arma em punho na recessão da BFMTV. O detido é Abdel Hakim Dekar, condenado a quatro anos de prisão em 1998 por complicidade num crime atribuído à esquerda radical.